da quarta sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 de ministro interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a preservar a matéria constante na pauta e receber escutido e votar as proposições da comissão. Passa-se a primeira farda do Diga, compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Registramos a presença da deputada Beatriz Serqueira, do deputado Sargento Rodrigues e, remotamente, as presenças do líder Cássio Soares, do deputado Coronel Sandro e do deputado presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Sávio Souza Cruz. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre a posição e sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 75 de 2021, primeiro turno, altera a lei 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator, deputado João Magalhães. Parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, distribuído em avulso, parecer na sessão de ontem. A matéria está em discussão. Sobre a mesa, propostas de emenda 1, 2 e 3, que darei conhecimento ao plenário. Proposta de emenda número 1, de autoria, deputado Coronel Sandro. O artigo 17 do PLC 75 de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 17. O militar incluído na IME até o dia 17 de dezembro de 2019 e que não completar até o dia 31 de dezembro de 2021 o tempo mínimo de 30 anos de serviço para fins de inatividade com remuneração integral, deverá cumprir, um, o tempo de serviço faltante para atingir o tempo mínimo de 30 anos, acrescido de 17%, dois, no mínimo, 25 anos de exercício de atividade de natureza militar. Parágrafo único. Para fins de transferência, para inatividade com remuneração integral, aqui alude o inciso primeiro do capítulo deste artigo, será observado o seguinte, um, para o cálculo do tempo de serviço estabelecido na linha, estabelecido na linha, no inciso 1 do capítulo deste artigo. Esse item está com um problema de redação aqui. Para o início do tempo de serviço estabelecido na linha, na inciso 1 do capítulo deste artigo. A. Serão apurados em 1º de janeiro de 2022, inclusive, os dias faltantes para o militar completar 30 anos de serviço, incluindo os acréscimos legais, sem realizar a conversão prevista nos parágrafos 3º e 4º do artigo 159. B. O resultado obtido na linha A será multiplicado por 17%, sendo feito o arredondamento dos dias fracionados. Dois, computar-se-ão como tempo de serviço, com tempo de exercício de atividade de natureza militar, para os militares que incluíram na IME até a data de 17 de dezembro de 2019, exclusivamente para fins dispostos na linha B do inciso 1 deste artigo, os acréscimos legais adquiridos até o dia 31 de dezembro de 2021. fecha aspas. Está bloqueado aqui o microfone. O microfone de V. Exª está bloqueado, deputado. Sr. Presidente, está me ouvindo? Sim, deputado. Sr. Presidente, muito obrigado por permitir a minha fala neste momento. Eu me encontro aqui em Governador Valadares, portanto, fora de Belo Horizonte, em atividades de exercício parlamentar. E eu gostaria de comunicar à V. Exª que, no melhor entendimento com os nossos colegas deputados da Segurança Pública, em especial o Sargento Rodrigues, no melhor entendimento que essa matéria possa evoluir para uma melhoria para os profissionais da Polícia Militar, para os militares do bombeiro. Em decorrência disso, e visando tratativas futuras, eu retiro as emendas que apresentei a essa comissão. Essa é a razão do meu pronunciamento, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. As emendas foram retiradas, a matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos e cessa a discussão e votação. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Pela ordem, presidente. Tem V. Exª a palavra pela ordem. Presidente, eu queria só deixar aqui registrado, presidente. Primeiro, agradecer o apoio de V. Exª, que foi de imediato estar ali presente, representando a Polícia Militar, o Coronel Piazzi, o diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais, aqui acompanhando o Plenarinho, e o Tenente Coronel Montesano, aqui representando o Corpo de Bombeiros Militar, representando aqui o próprio Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Ambos os oficiais estavam acompanhando a votação da matéria. Primeiro, agradecer a presença dos ilustres e, de forma muito especial, agradecer a presença do deputado João Magalhães, que atendeu o nosso pedido prontamente, colocou a matéria em pauta e, de forma muito ágil, avocou a relatoria e permitiu que a matéria pudesse prosseguir para a comissão seguinte. Presidente, eu queria só deixar aqui registrado, porque a minha fala aqui é muito importante, nós temos, Coronel Sandro, Tenente, e agradecer também a compreensão do deputado Coronel Sandro, que, obviamente, fará uma discussão mais detalhada na Comissão de Segurança Pública, que nós vamos discutir o mérito com profundidade. Mas eu queria aproveitar aqui a presença do Coronel Piazzi, que acompanhou essa matéria muito de perto, dizer aos nossos policiais e bombeiros militares que o que o comando da Polícia Militar e do Bombeiro Militar pediu ao governo para encaminhar essa casa é apenas para cumprir o rito daquilo que foi aprovado em Brasília através da Lei Federal 13.954 de 2019. Então, ontem mesmo, Coronel Piazzi, eu recebi algumas mensagens via WhatsApp dos policiais militares questionando o tempo de natureza estritamente militar, o acréscimo dos cinco anos, o aumento da alíquota de contribuição de 8 para 10,5 dos militares veteranos e ativos e da alíquota de contribuição de 10,5 para as nossas pensionistas e também os 30 anos de natureza militar e também a falta de uma transição de uma lei para outra. Ontem, explicando um policial militar que me assonou, eu disse a ele, olha, quem aprovou essa matéria foram os deputados federais em Brasília, deputados e senadores que, infelizmente, presidente, é uma notícia até desagradável de dizer, infelizmente meteram a colher de pau onde não eram chamados. É em desrespeito, em afronta o artigo 42 para o primeiro da Constituição da República, onde se lê que a lei estadual específica de exporar sobre as matérias do artigo 142 para o terceiro inciso 10, que é exatamente o estatuto, presidente. Eles alteraram o Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militar, que é a Lei 5.301 de 69, em Brasília. Ou seja, não é com a peteça do legislador federal, mas até que a lei seja questionada em Brasília, a sua constitucionalidade seja questionada junto ao STF, o comando da Polícia Militar e o Bombeiro Militar se viram obrigados a cumprir a determinação judicial e, por consequência, encaminhar o projeto. Mas é bom deixar claro a todos os policiais e bombeiros militares que estão nos acompanhando nesse momento que as mudanças que estão sendo inseridas pelo PLC 75 são por imposição da Lei Federal 13.954 de 2019. E, portanto, nós aqui agora, deputados estaduais, presidente, teremos que quebrar a cabeça, teremos que fazer todo o esforço junto ao comando da Polícia Militar e do Bombeiro Militar numa tentativa de corrigir as injustiças e que haja, coronel Piazzi e tenente coronel e relator da matéria que atendeu o nosso pedido, o nosso apelo para que a matéria pudesse tramitar com mais agilidade. Muito obrigado, presidente. Me desculpe pela delonga das minhas palavras. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Vamos votar os requerimentos que foram recebidos ontem. Serão votados em bloco. Se alguma das senhoras deputadas, senhores deputados, ajarem que a votação é separada e que solicite ao final da leitura. Requerimento de comissão 12.335 a 22, 12.312, 12.310, 12.309, 12.308, 12.306, 12.305 e 12.251. Em votação, a senhora deputada, senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. A presidência recebe o requerimento 12.337 a 22, de autoria do vice-líder do governo, deputado Dalmo Ribeiro Silva, que seja requerimento para que seja formulado o voto de congratulações com a excelentíssima senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Planejamento de Ação de Minas Gerais, pela assinatura do termo de convênio para a instalação de uma unidade de UAI compartilhada no município de Paraguaçu. Percebido. Estamos liberados. A presidência, nada mais tendo, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde, saúde e paz para todos. A todos, uma boa tarde, saúde e paz para todos, termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde, saúde e paz para todos, termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde, saúde e paz para todos, termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.